Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Não chove, não molha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o fruto lá da areia Concei infinita Já longe de tanto fumaça Menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Não chove, não molha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Anoitecerá na estrada O farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Mas o vento lá da areia Trouxe infinita paz No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer No nosso livro A nossa história É faz de conta Ou é faz acontecer Acontecerá 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 Obrigado.